Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje eu trago um fone muito bacana lá do AliExpress que eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes e é essa belezinha aqui ó, um fone de ouvido exclusivo pra quem é fã do Homem de Ferro, tá? Pra você também aí que não é fã mas quer adquirir um fone desse, é sempre bom você conferir esse vídeo do início ao fim, eu vou te mostrar todos os detalhes sobre esse fone, construção, qualidade e muito mais. E lembrando, o link pra compra tá na descrição desse vídeo, diretamente lá pelo AliExpress ou se tiver disponível aí em qualquer outro site confiável, eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo, beleza? Então, já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer o nosso trabalho. E lembrando, caso você queira aí economizar nas suas compras, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram, o QR Code tá aqui na tela, é só você escanear, ou se você preferir acesse os links da descrição desse vídeo, economize aí nas suas compras. Então, sem mais delongas, bora lá pra bancada que eu vou te mostrar o unboxing e todos os detalhes dessa belezinha. Então, maravilha pessoal, já estamos aqui na bancada com ele, o fone de ouvido do Homem de Ferro e ele tem até o selo da Disney aqui, gente. Olha que bacana! Detalhes da case aqui, da caixa dele basicamente são essas. Lateral, ele é compatível com smartphone, Android e também aqui computador. Na parte de trás nós temos algumas informações desse fone de ouvido. Na outra lateral, Bluetooth 5.3. Aqui tem o som estéreo, ele tem também sensores pra você tocar, né, lá nas laterais desse fone e é de metal a case, tá bom? Esses são os detalhes, então, pra você abrir, basta você abrir dessa forma. E aqui está, gente, olha que bacana! Vamos deixar ele de lado, pelo menos por enquanto, a gente já vai falar dele. Aqui na caixa, nada mais, nada menos do que manual e cabo de conexão. Então, nós temos aqui USB-A e USB-C, ponto super positivo, e temos aqui o manual de instruções do fone de ouvido, tá bom? Nada mais na caixa, então agora sim, vamos falar dele, desse fone de ouvido, que por sinal é muito bacana, ainda mais pra você que é fã, né, é algo bem legal pra você tá adquirindo. Inclusive, o link pra compra vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Olha que bacana essa case, gente, e ela é de ferro, tá? Ela é bem resistente, ó, bem resistente mesmo. Aqui pra você abrir, ele tem esse botãozinho na lateral que você clicou, ele abre aqui a parte de cima pra você remover os fones. Outro ponto super bacana, olha que legal ali a luz de fundo, ó, dentro aqui da case. Eu vou até apagar a luz pra ficar mais bacana de vocês visualizarem. Olha que legal a luz dentro da case, gente. Basta que você tire o fone plug novamente, ela já acende, ó, vermelho e várias outras cores. Então, é algo bem bacana aqui desse fone de ouvido, tá? A case é muito legal também, deixa eu acender a luz aqui novamente. A case desse fone é muito bacana, essa é a construção dela, ó. Aqui temos as informações, temos 300 mAh de bateria aqui nessa case e a entrada pra carregamento tipo C, beleza? Pra você abrir, então, clicou, removeu os fones, ele é dessa forma, tem ali o logo do Homem de Ferro, né? E aqui temos outro, o logo do Homem de Ferro, tá bom? Lembrando, gente, ele não conta com aquela borrachinha que fica na ponta dos fones, né? Então, aqui esses são os detalhes como eu já mostrei pra vocês e agora a gente vai lá pro teste de áudio, tá? Não tem muitas specs pra eu comentar com vocês aqui desse fone, mas sim trazer a minha experiência pra vocês se é bacana ou não a qualidade de áudio pelo valor que você vai investir em um carinha desse. Mas, geralmente, quem compra e adquire um fone de ouvido desse é porque é muito fã aí do Homem de Ferro, né? Então, é bacana você adquirir, você que quer ter aí pra guardar, pra usar, pra deixar na sua decoração, é muito bacana você adquirir um desse. E agora a gente vai fazer o teste de áudio aqui desse fone de ouvido. Então, aqui eu já estou com o meu smartphone aqui pra colocar algumas músicas e a gente fazer o teste aqui desse fone. Pra você se conectar a ele, você vai abrir o Bluetooth e logo após ele vai aparecer aqui abaixo, ó, outros dispositivos. Vai estar disponível aqui pra gente fazer a conexão aqui desse fone de ouvido, como vocês podem conferir aí. Pode ser que demore um pouquinho, mas fica tranquilo que ele vai aparecer aqui pra gente fazer a conexão. Então, já fiz a conexão aqui com o nosso fone de ouvido e bora lá colocar algumas músicas pra gente fazer o teste aqui nesse carinha. Pessoal, o que eu já posso destacar com vocês já nesse primeiro teste é que ele tem uma qualidade de graves, médios e agudos, ok, tá? Pelo valor dele, tá em média aí R$180, R$190,00, eu vou deixar o link pra compra na descrição desse vídeo. Não é um dos melhores fones de ouvido, mas vai te entregar uma qualidade de som bacana, tá? Ok. Os graves não são graves tão preenchidos, os agudos são um pouco ardidos, né? Mas o médio dá aquela equilibrada aqui nesse fone de ouvido. Mas tem uma qualidade muito bacana justamente pelo público-alvo que esse carinha tem, né? Se você quer adquirir um desse é porque você é fã e às vezes você utiliza pra fazer uma decoração ou algo assim, mas caso não você queira utilizar ele pra ser o seu fone de ouvido, funciona perfeitamente, tem uma qualidade ok, melhor do que muitos fones aí, né? Que você paga baratinho, mas esse carinha te entrega uma qualidade bem bacana de áudio, tá? Eu vou testar mais uma música aqui. Um ponto que a gente pode destacar também é que o volume dele não é tão alto, né? Comparado a outros concorrentes, mas tem um som e uma qualidade muito bacana, tá? Não é o volume que vai estrondar aí na sua orelha, mas é uma qualidade e um volume muito legal pro dia a dia aí pra você utilizar, tá bom? É um fone que se encaixa razoável na orelha, pelo fato dele não ter aquela borrachinha, né? Na ponta, que ele não tem a borrachinha, ele é dessa forma aqui. Ele não se encaixa tão perfeitamente no seu ouvido, mas tem uma qualidade muito bacana e não cai da orelha com facilidade, tá bom? Então, essa foi a avaliação aqui desse fone de ouvido, o fone do Homem de Ferro. Lembrando, se você quiser adquirir esse fone, vai estar na descrição desse vídeo. Lembrando também, a vedação do som externo, ele faz uma vedação bacana, tá? Não é das melhores, mas tem uma vedação legal do som externo, fechou? Então, esses são os detalhes aqui desse fone do Homem de Ferro e eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo, pro máximo de pessoas que você puder. E lembrando, se você quiser adquirir esse fone de ouvido, link pra compra tá na descrição desse vídeo, sempre com o melhor preço e a melhor oferta pra você. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você, até a próxima, falou, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!